Eu estou aqui com a minha carcaça e logo à frente tem um Tiranossauro Rex Sub vindo na minha direção. Claro que eu vou me levantar aqui, né? Ameaçar ele, não deixar chegar perto da minha carcaça. Passa pra lá. Aqui pra ti, ó. Ó. Isso aí. Sai de fininho. Assim mesmo. Isso aí. Vai embora. Pô, tem moral nele, né? Já que ele poderia se alimentar da minha carcaça. Bom, agora tá indo embora lá, ó. É, vai aí, covarde. Covarde! Vai, covarde! Perfeito. Colocamos para correr. Vou me alimentar aqui. Ah, não. Eu não tô com fome. Então, vou deixar quieto. Vambora. Vamos deixar a carcaça aí porque a gente é fora da lei. É isso aí. Não é pelo fato de eu ser um herbívoro. Não tem nada a ver com isso. Onde será que aquele Tiranossauro tá indo? Será que é pra Doca? Ó, foi pra lá agora. Acabou de sumir. Vou ficar seguindo ele aqui. Na verdade, eu acho que eu vou ficar cansado até conseguir alcançá-lo. Ah, a gente é muito pequeno ainda. E lá vai ele. Eu já tô ficando cansado aqui. Mas eu vou parar de perseguir. Não é porque realmente, de fato, eu já tô cansadão. Mas é porque eu perdi o interesse. Quer saber? Eu vou ir pro outro lado agora. Vamos procurar outra vítima pro nosso Gali Frodo. É, esse é o nosso nome, Frodo. Olha só, saiu correndo lá, ó. Tava sentindo, claro, que a gente tava se aproximando. O medo, o perigo começou a tomar o coração dele. Aí fez ele correr daquele jeito lá, ó. Beleza, vamos indo pra lá, ó. Mas antes, eu vou deitar embaixo daquele arbusto. Me recuperar um pouco. E olha... Ô, louco, olha aqui. Caraca, tem um hipodril aqui. O que é isso? Parece que é, né? Me ajuda aqui, pô. Não tenho certeza. Mas parece muito um drill. E aqui do outro lado, eu acho que é um giga. É um giga filhote. Ah, na verdade, um giga juvenil. É. E ele tá meio mole aqui. O outro aqui não fui eu, galera. Cheguei agora. Não é culpa minha. Vamos deixar essas carcaças aí. E vamos deitar embaixo daquela... Parece uma árvore pra mim. Mas é só um arbusto mesmo. Pronto. Beleza. Caraca, encontramos já duas carcaças aleatorizaças aqui. Será que foi aquele rex? Eu acho que não. Acabei de encontrar um herbívoro correndo aqui. Ele foi pra lá. Eu tava lá na montanha e vi de longe. Só que provavelmente essa hora... Nossa, velho! Que susto, maluco! Não, não, não! Ó! Caraca, velho, não! Vem! Ah, vem aqui, rexinho. Vem! Tu vai ver. Ó! Toma! Toma! Beleza! Caraca, que susto, maluco, que eu tomei! Eu só tenho que pegar o momento certo aqui, ó. Ó, ele tá correndo pra... Vim aqui na minha. Pera. Vou correr pra lá agora. Tentar se afastar do rex. Beleza. Aí, ele tá vindo aqui. Nossa, ele vai me achar. Corre pro outro lado. Aí, desviei dele. Cadê, 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 cadê? Consegui escapar. Nossa, eu tô muito cansado. Agachadinho aqui. Ok. Calma. Eu acho que ele perdeu de vista. Acho que ele perdeu de vista, galera. Vamos indo aqui, ó. Ó. Beleza. Tá, tô camuflado. Ah, meu coração tá disparando. Sério. Ai, que susto. Vamos indo aqui. Bem na manha. Aí, ó. Tô na cautela. Tô na calma. Respira. Pronto. Agora a gente corre um pouco. Aí, acho que eu consegui... Acho que eu consegui me afastar dele. Beleza. Ih, eu vou falecer, velho. Corre. Acho que eu vou ficar aqui embaixo, ó. Pronto. Aqui tá bom. Deita agora. E recupera. Nossa, galera. Sério. Sério mesmo. Vamos ver. 0,5. Ok. Só recuperar aqui e já sair correndo. Cara, do nada, maluco. Eu tinha visto ali o Maia correndo. Era o Maia, né? E aí, quando eu fui atacado pelas costas... Não, brincadeira. Fui eu que deixei o cara sobreviver, porque ele foi bastante ousado. Aí, eu não quis atacar ele. Deixei o cara viver, né? Ele tem muito pela frente. Ele deve estar me procurando lá ainda. Então, eu vou correr pra cá. E vou descansar um pouco. Não só porque a gente tá ficando cansado, mas também pra se recuperar um pouquinho, né? Desse machucado. Esse pequeno... É um detalhe. Pequeno machucadinho ali, ó. Pequeno arranhão. Agora que eu tava pensando, será que eu vou falecer de fome e de sede? Porque eu não consegui me recuperar, não deu muito tempo. E a gente já tá cansado também. E eu já tô ficando com sede e com fome. E eu tô até lá 4. Então, tá tudo ruim. É, só bagunça. Caraca, será que eu vou conseguir chegar a tempo? Já tô vendo daqui um Carnotauro ou um Piquinonemo. E eu tô correndo aqui pra tentar chegar o mais rápido possível. E o pior é que eu totelo a 4. Então, qualquer daninho é cabuloso. E ó a galera que tem ali. Nossa, passou um Piquinonemo. Caraca, vocês só querem me dar susto hoje? Sério? Cara, que loucura. Tá tendo uma galera ali de Piquinonemo. Eles estão lutando com o Rex. Será que é aquele mesmo Rex? Porque parece ser um Sub. Tem ali um Hippo. Eita, nossa. Só loucura aqui, ó. Chegamos num bom momento. Bom, pelo menos em relação à sede aqui, a gente já vai saciá-la. Olha lá, eles estão lutando contra o Rex. Não é contra o Espino. Chegamos aqui na comida. E agora, nos alimentamos e observamos a batalha que está ocorrendo ali. A batalha ali tá trash, pelo que eu tô vendo. Olha lá, eles dão ataque. É ataque coordenado ali de Piquinonemos. Eu vou aproveitar e me aproximar um pouco. Até porque a gente é um Galimimos pequeno. Ninguém vai querer nos devorar. Eu também não quero entrar em combate agressivo com alguém. Então, eu vou ficar quieto aqui só observando. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, Puxpino? Tranquilo? Agora vamos sentar aqui. Vou ficar bem no meio do mato aqui, ó. Camuflado. Nada a ver que eu sou super roxo, né? Mas isso é detalhe. Pelo visto, o Rex tá se protegendo bem. Eles vão ali pra cima, ficam observando, esperando ele baixar a guarda. O Ipospino poderia ir ali e abocanhar, né? Puxar pra dentro da água. Imagina a cena. Ia ser irado. Eles estão ali olhando, pensando se vão atacar. E se eu não me engano, eram mais Piquinonemos. Será que estão se recuperando lá em cima? Pode ser. Ó, eles vão tentar dar mais uma investida aqui. Pelo visto. É que tá difícil pra eles. Um vai ter que chamar atenção. Aí o Rex fica mais de costa pro outro. E aí ele poder atacar. Tá vindo mais um Ipospino. Dois Ipospinos ali, ó. Será que esse Ipo aqui vai se dar mal? São duas fêmeas, pelo que eu tô vendo. Ou dois machos, no caso. Essa aqui é uma fêmea. São dois machos ali. E aqui, como é que tá a coisa? Vamos ver. Ó, passou um Piquinonemos aqui em cima de nós. Dourado. Tão caçando freneticamente. Ó, foi pra cima. Já está desesperado ali o Rex, ó. Desestabilizado. Deram mordida, tão atacando. Foram pra cima. Eita, nossa, e agora? Talvez finalizem ele. Ó, os outros... No! Foi de frente. Não quis nem saber. É, já é o desespero. Aí já é o desespero. Passou correndo aqui. Mandei amizade. Tá vindo mais Piquinonemos. Falei que tinha uma galera. Ó, colou ali, ó. Pô, eu poderia ir lá ajudar, né? Mas eu acho que ia ser muito apelão. E aí, pro Espino, quem tu acha que vai ganhar ali? Eu tô votando no time dos Piquinonemos. Não sei você. Pelo que parece ali, eles estão tendo um entrosamento legal. E aquele outro ali vai cair, pelo visto. Ué? Mandou socorro. Ha, ha. Eu acho que o Rex achou que tinha derrubado o carno. Aí mandou socorro pra se afastar, né? Mas não. Ali, pelo menos ele deu várias mordidas. Tomou, mas... Retribuiu. Caiu. Se foi. Venceram. Agora vai lá o hipoespino e toma, né? Quer ver? Ha, ha. E não é que... Ih, chegou outro hipoespino. Oh, tomaram. Vou tomar. Oh. Ha, ha, ha. Caraca. Caçaram pro hipoespino. Botou pra correr todo mundo. Ha, ha, ha. Muito bom. Vocês viram como é que é? Tem que ser assim. Deveria ser assim também, né? Vou lá ameaçar esse hipoespino. Opa. E aí, Piquinonemos? Tranquilo? Aqui, ó. Beleza? Só vou sair de perto de ti porque... Né? Vocês são muito violentos. Eu tô da paz hoje. Ha, ha. Caraca, ele tá vindo pra cima, velho. Não me devore. Eu vou dar um chute nele. Ó, sai. Sai que vai receber chute. Olha aqui. Aí, pronto. Ha, ha. Ha, ha. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações. E, obviamente, caso você queira ser membro do canal, tá aí na descrição. Estamos aqui no Prelude, caso você não saiba. E eu acabei de ser eliminado. É sério? O cara acabou de me eliminar pelas costas. A gente foi atacado pelas costas. Nossa, é só assim pra nos derrotar. Tá louco, galera. Você é um covarde. Você é um covarde. Mas muito é isso. Valeu a todos e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho